Hoje a gente vai conversar sobre duas coisas, uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim. Namastê, Bicho! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e eu tô muito bem. Obrigado por perguntar. Pois é, a gente vai estar falando sobre duas notícias. Uma notícia muito bonita e uma notícia que não é nada bonita. Então vamos começar pela notícia que é muito bonita. Existe uma cidade aqui na Austrália chamada Perth. E essa cidade, Perth, é uma cidade muito peculiar. Uma cidade bonita. Uma cidade grande, mas que não é tão grande assim. Mas enfim, o que aconteceu? Hoje o sistema de trem tava funcionando normalmente quando um senhor, ao tentar embarcar no vagão, ele caiu entre o vão que fica do calçado e o trem. A operação que foi feita pra tirar esse senhor que ficou nesse vão, foi uma coisa incrível que emocionou não somente a Austrália, mas gente do mundo inteiro. Então se você no Brasil não teve oportunidade de ver essa imagem, eu vou estar te mostrando aqui. Olha só isso, que coisa incrível. Ele tava entrando, ele caiu. E aí, não sei por que, ele não conseguia sair, não conseguia mover de jeito nenhum. E as pessoas tentavam, olhavam e não conseguiam atirar. Inclusive os funcionários do trem. Mas aí então o que as pessoas perceberam? Que se todo mundo fizesse uma força contra o trem, ia acabar aumentando o espaço entre o trem e a calçada. Então esse vão ficaria maior e esse senhor conseguiria sair, conseguiria ser resgatado. E não é uma imagem linda de se ver? Você vê toda a população saindo do trem, todo mundo que tava passando por esse local, fazendo de tudo pra ajudar esse senhor. Então, quando eu vejo uma imagem como essa, eu volto a acreditar no ser humano. Porque às vezes a gente fica desiludido, pensando, poxa, mas será que a gente é tão besta? A gente é besta sim, porque a gente acaba vendo coisas horrorosas na internet. de exploração a animais, exploração às pessoas, de maltratos, tanta coisa ruim. Mas aí quando a gente vê uma imagem tão bonita como essa, dá vontade de aplaudir e dizer que o ser humano é um ser humano. Um ser do bem, um ser que se preocupa com o próximo. Que fantástico que seria se a gente sempre pudesse agir desse jeito, né? Não pensando na gente, mas pensando no próximo. Então essa foi uma imagem que marcou muito hoje a Austrália, e eu queria muito estar dividindo com você. Mas agora vamos pro lado idiota, do lado imbecil das pessoas. Olha, desafio. Gente, se você me acompanha, você sabe que eu faço alguns desafios nesse canal. Mas vamos parar pra pensar? Eu, pelo menos, tento fazer desafios que não atentem a minha vida. Se eu for fazer alguma coisa que talvez eu venha a morrer, eu não vou fazer, a gente não pode ser tão idiota. Tudo bem que tem gente que diz que tudo pode acontecer pra que a gente morra, enfim. Mas a gente não pode ser tão pessimista assim. Mas por que eu tô te falando isso? E está rolando aí pelas mídias sociais, principalmente nos Estados Unidos, um novo desafio chamado desafio do fogo. É, o nome já deixa claro que é uma idiotice, né? No que que consiste isso? As pessoas têm que jogar coisas que queimem, que peguem fogo, como por exemplo, álcool, acetona, ou seja lá o que for no seu corpo, e tentar apagar. E quando conseguir apagar, postar essas imagens na internet. Não faça isso. Isso é uma das maiores idiotices que o ser humano pode fazer. Atear fogo no seu próprio corpo é idiotice. Porque mesmo que você não venha a morrer, você vai ter queimaduras horrorosas. Eu passei por um período de queimadura, água quente caiu na minha perna e quase me matou. A dor do tratamento foi uma coisa terrível. Eu senti na pele, literalmente, o que é esse tratamento. O quanto isso é horrível. E eu não consigo imaginar como é que um ser humano inteligente consegue atirar qualquer produto que pegue fogo no seu próprio corpo e depois tacar fogo para tentar apagar. Não seja idiota. Não seja imbecil. Uma mãe nos Estados Unidos, ela foi presa porque ela ajudou o filho a botar fogo. Não, ela não colocou fogo no filho. Mas ela facilitou tudo. Enquanto o filho estava colocando acetona no corpo para se queimar, a mãe não fez absolutamente nada e ainda continuou gravando essa cena ridícula e esdrúxula. Então, bem feito para ela, porque mãe, pai, tem o dever de educar. Não só mãe e pai, mas todos nós. Se a gente sabe que existe alguma coisa errada, a gente tem que falar. A gente tem que alertar. Então, é para isso que nós somos seres humanos. É para isso que a gente pensa. Então, eu só queria te dar esse toque para prestar atenção e não se deixar levar por idiotices da internet. Porque fazer idiotices em termos de brincadeiras, mas que não mexam com a vida de ninguém, está tudo bem se for uma coisa engraçada. Mas tudo tem um limite, né? A gente não pode pensar que botar fogo no próprio corpo não tem consequências. A internet serve para a gente se divertir, para educar, para fazer novos amigos, mas não para ser idiota a ponto de botar fogo no próprio corpo. Então, era isso. Eu sei que esse vídeo é curtinho, mas eu queria estar dividindo com você de vez em quando coisas que me chamam a atenção. No caso, uma coisa muito linda, como a ajuda do ser humano tentando salvar uma vida e outra coisa idiota e estúpida, como os seres humanos botando fogo no próprio corpo. Sem noção e abafa. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, bicho. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus